Olá empoderadas e empoderadas, estou aqui de novo, o senhor André Oliveira, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Reis 2, com o nosso bate-papo Mulheres Sambistas do Caxienses. E hoje, fazendo o encerramento desse ciclo com Zilá Lima. Zilá, conta um pouquinho para a gente, como é que é cantora, poetisa, capoeirista, mulher multitarefa, estrobarista, ativista, todaista. Nós podemos, só posso dizer isso no início, né? Então, toda essa minha parte, eu sou de Duque de Caxias, de Campos Elíseos, bairro de Campos Elíseos. E tudo isso começou lá atrás com minha mãezinha, com meu paizinho. Eles vieram do Nordeste, da década de 50, em Pau Gerara. Então, desde essa época, a gente, a nossa família inteira é pautada pela resistência, sabe? Pelas histórias que permeiam essa resistência. Minha mãe nasceu no lugar onde foi o quilombo de Palmares. Ela nasceu num sítio chamado Sítio Serra da Barriga, que ficava justamente na entrada do quilombo. Então, ela me contava as histórias do quilombo. Então, desde muito criança, essas histórias fizeram parte do meu desenvolvimento enquanto pessoa. E todas as coisas relacionadas à matriz africana, a religiosidade, a questão das manifestações da cultura popular, tudo isso começou a chegar muito para mim. E ia ter muita importância para mim. Então, quando um grupo de capoeira se estabeleceu no centro de Umbanda, que ficava na minha rua, a subida da minha rua, chegou um mestre de capoeira. Falei, gente, chegou tudo o que eu esperava e sonhava. Porque naquela época, o Catrullino não tinha... Só tinha um trem, não tinha ônibus. E, se eu não me engano, acho que o trem era um trem de madeira. Trem de madeira. As ruas não eram calçadas. A gente tinha verdadeiras crateras na nossa porta. Era realmente muito difícil de ter acesso à educação, ter acesso a livros, ter acesso a coisas que aqui na cidade as pessoas já tinham. Lá a gente não tinha. Então, o que eu obtinha, o que eu conseguia para aprender sobre as coisas que me interessavam, era através de revistas que raramente chegavam. Era através da história oral da minha mãe. Depois com esse mestre de capoeira também. Com outros mestres e mestras que fui encontrando ao longo da minha vida. E foram despertando em mim esse sentimento e esse interesse pelas causas do povo negro. Por toda essa... Isso foi se juntando a minha vida inteira e a nossa caminhada. E a capoeira me levou para a música. Minha mãe me trouxe esse interesse. Meu pai já era muito relacionado com a música. Ele fazia instrumentos para a gente, de madeira. A gente era criança, comprou com a vaquinha. Ele sempre queria. Só que tinha aquela dificuldade. Onde estudar, sabe? A gente não tinha esse excesso. Que hoje, algumas comunidades têm. Na minha comunidade, não tinha. Mas tinha capoeira. Quando chegou a capoeira, chegou o conhecimento para vender muita coisa. O que eu precisava, eu desejava, eu desejava saber. E a música chegou aqui também. Sabe? Eu comecei a compor para a capoeira. Quantos anos? Eu tinha 12 anos quando eu comecei a capoeira. Eu já era muito, sabe aquela garotinha que se acha artista? Aí ela fazia desenho. Eu já fazia muita poesia em casa. E quando chegou a capoeira, os assuntos que a minha mãe me encantava eram os assuntos que eu ouvia nas músicas da capoeira. Eu ouvia os mestres contarem. E essas histórias passaram a povoar as minhas canções. Então, desde essa época, eu escrevo, faço melodias e faço músicas. Com a intenção da capoeira, com a intenção das histórias que a capoeira conta. Mas mal sabia eu que, na verdade, os ritmos eram outros. Porque quando eu cheguei, fazia as músicas, levava para a capoeira. Pessoal, olha, essa música é linda, maravilhosa, tem uma história incrível, tem uma melodia rica. Mas não era para a roda de capoeira. Na verdade, eu estava fazendo samba sem saber que eu estava fazendo samba. Entende? Ainda tem essa transição. Ainda tem essa transição. E eu ficava assim, gente, como pode? Aí, nessa época, eu falei, vou falar, né? Porque o meu sonho era comprar uma roda de capoeira. Mas, realmente, as pessoas que ouviam tinham razão. E agora deu razão a elas. Eu comecei a guardar minhas músicas. Eu fazia e mandava. Fazia e mostrava. E aí? Fiz sua música de capoeira. Eu sempre falava com... Depois, né? Eu saí da capoeira, voltei. Falava com boa voz, né? Que era o cara que eu sempre falava sobre música. Boa voz, consegui fazer uma música de capoeira. Aí eu ouvia... Se solta. Ainda não era da capoeira. Era uma música linda, mas não era da roda de capoeira. E então, eu fui guardando essas músicas. Um belo dia, me receio de diretora desse lugar. Chamava o Instituto de Pretos Novos. IPN, Museu Memorial. Ela ouviu que eu tive coragem. Aquela pessoa... Nós, mulheres, temos essa questão. De muitas vezes a gente se sentir silenciada. Na verdade, talvez nem seja um silenciamento proposital do outro. Mas a gente está no lugar que a gente às vezes quer. Que as outras pessoas aprovem o nosso trabalho. Aprovem o que a gente faz. Por isso que eu tinha essa coisa de quando... Lá, quando criança e depois, mais à frente, quando adulta. De mostrar as minhas músicas. De querer saber daquele cara, normalmente, se aquela música era boa ou não. Então, mulheres, não façam isso. Então, acreditem em vocês. Porque o que a gente faz é muito bom, sabe? Porque é a nossa verdade. O mais importante é a nossa verdade. Quando a gente conta a nossa verdade e acredita no que a gente conta, que isso consegue alcançar o outro, sabe? Consegue abraçar o outro. Exatamente. E é isso. E aí, você fazia as composições. Você tem essas composições guardadas ali? Sim, sim. Então, eu fui fazendo as composições e fui guardando. Ai, gente, não é hora. Até porque não sei o que, não é. Está tudo aqui. Tem algumas aqui, na verdade. São algumas folhas de composições que estão compondo o meu projeto. Eu ia guardando. Aí, num belo dia, já, bem recentemente, sei lá, uns oito anos, dez anos, eu comecei a ter coragem de colocar as coisas no YouTube. Não, eu faço música. Eu componho. Por que não, sabe? Por que eu não tenho esse direito? Por que eu vou me manter nesse lugar? Tomei coragem. Fiz um dos meus primeiros vídeos. Eu não tinha coragem de colocar meu negócio. Não, gente, não vou mostrar não, porque eu tenho vergonha bobeira, né? Aí, eu fiz uma... Tem uma música chamada Foi no Valongo. Ela conta a história dessa área aqui. É assim. Foi no Valongo que um grito ecoou A Deus, mãe, a África chorou A dor de um milhão de vidas usufadas das nações Ó, senhor, que sofre medo nos trombeiros, nos paulões Minha bem bela, tá sangue Moção, vem que angola, come Mojolo, ande, rumange Mocena, cabinha da sangue Foi no Valongo Então, eram músicas desse tipo, sabe? Que eu contava a história Que eu conhecia a respeito daquele assunto Por exemplo, aqui nessa área onde está o IPM O Valongo, né? Fica nesse lado direito Chegavam escravizados, né? E antes deles serem escravizados Eles eram chamados de pretos novos Por isso que esse lugar aqui é conhecido com o Instituto de Pretos Novos Muitos chegavam doentes Muitos morriam Eram jogados em mala Mas muitos chegavam doentes e morriam E esse lugar onde nós estamos Tem muita gente enterrada E a flor da terra, sabe? Os corpos eram vilipendiados Eram quebrados, eram rasgados E como é que você chega aqui? Então, quando eu fiz essa canção específica E coloquei no YouTube A Mercedes viu essa música Ela falou Você não quer fazer um show aqui De... Vai ter um aniversário de achamento, né? Que é maio Não, achamento a janeiro Ou fevereiro, não me parece Mas é maio É o aniversário de fundação do Instituto Você não quer fazer? Eu disse Ué, mas eu não tenho repertório Para fazer uma história Assim, ela não me conhecendo Ela viu em mim E acreditou em mim De uma forma que eu não estava acreditando Nossa, essa pessoa Ela falou Não, você tem sim Eu tenho certeza que você consegue Com uma música que ela ouviu Aí eu aceitei o desafio Para mim era assim Era um... Era um convite Mas ao mesmo tempo Era um desafio para mim mesma Sabe? Eu saí daquela... Bolha Daquela bolha Daquele casulo, né? Que eu mesma não coloquei E aí era carnaval Eu lembro que era carnaval Em 2016, mais ou menos Na época Fevereiro Março E aí naquele carnaval Eu só tinha... Eu só tinha uma música Tinha vergonha De botar a cara no sol E me faz um show de estreia De duas horas Um repertório Durando duas horas Autoral Exatamente Autoral, olha isso E daí, nossa Foi muito incrível Nós colocamos 150 pessoas no Arquivo Nacional Que nós faríamos lá, né? Como teste E depois estaríamos aqui E aí foi assim Aquela produção Com os colegas do Arquivo Nacional Que lá nós tínhamos um coral De 80 vozes Chegamos a ter 80 vozes Naquela época já não tinha Cerca de 10 colegas Que pararam de formar esse coral Nunca tinham cantado essas músicas Nunca tinham... Sabiam nem quem que era capoeira Que barcaram na sua loucura Que que era IPN Sempre tem aqueles amigos Que barcaram na sua loucura Era uma missão Era um sonho que eu tinha Um sonho e missão E esses colegas muito incríveis Nós tínhamos lá esse coral Tínhamos uma maestrina Chamada Beth Um professor de violão Que ia toda semana A gente tinha aula de violão Na hora do almoço E nós resolvemos fazer esse projeto Chamamos de Projeto Cantando Memórias Inicialmente era História Cantada Só que tinha outro projeto Chamado História Cantada Eu tive que mudar E eu venho para Cantando Memórias E esse show Que nós fizemos Lotamos o arquivo Tem fotos aí pelas redes Foi muito importante Colou Aí a gente fala A questão da economia Colou o cachê Colou uma farpelinha Um farpelinho Um dindinho Ainda não Ainda não Nós todos Todos os que embarcaram Na minha No meu sonho Os colegas Os amigos Nós nos juntamos Olha Foi muito Muito especial Porque nós fizemos Uma mesa farda Convidamos mestres Mestres de capoeira Mestres do jogo Veio o meu mestre Camisa Veio o Ivanindo Santos Que é o grande líder religioso Da caminhada pela liberdade religiosa Ele apresentou o projeto Ele foi um Foi e é Até hoje Uma das pessoas que Fortalece muito Esse projeto Ele me empurra muito Para assim Não acredita Vai Faça E ele estava lá Sabe Ele estava do meu lado Ele apresentou Eu estou do projeto antes E muita gente Pastor meu Barreto Sabe Ele foi Ele viu esse show E nesse dia Uma outra pessoa Por acaso Eu postei nas redes Eu falei Nossa Meu pastor falou Sobre esse show hoje Ele falou Quanto foi Emocionante Ver Sabe Quanto Trouxe para ele De grandiosidade De toda aquela verdade Que estava sendo contada ali Como tocou Aquela história Sabe Como trouxe a reflexão E ele levou essa reflexão Para o culto Evangelico Para você ver que Muita gente Demoniza a capoeira Por conta do Atabaque Por conta De algumas músicas Falarem Sobre os orixás Sobre as entidades De marquês africano De como isso precisa ser Repensado Sabe Porque líderes religiosos Que realmente Têm conhecimento Da história Eles não fazem Não demonizam Muito pelo contrário Estava o pastor lá E a gente tem que entender Que o Brasil É um país laico Já começa por aí Eu acho que cada um O seu quadrado E cada um respeitório A diversidade As nossas diferenças Porque somos um país Mestiço Não existe raça pura Aqui nesse país Mas e aí Aquela menina De Castilhas Do bairro Campos Eresos Parque Império Ela Um dia Imaginava Que estaria No município Do Rio de Janeiro Fazendo uma ação Onde a sua Ancestralidade Ficasse Como protagonista De uma ação Não E assim Uma coisa Que eu tenho comigo Sabe Por conta da cor Da minha pele Minha pele é clara Eu tenho consciência Disso Sabe Eu tenho consciência Dos privilégios Que eu tenho Por conta disso E eu me coloco Com muito respeito Nesse lugar Sabe E esse projeto Que veio comigo Desde que eu Praticamente Nascido Desde que eu Era muito criança Eu coloco Como uma missão Enquanto Uma aliada Sabe Eu sei Que eu não sou Uma protagonista Eu me reconheço Sabe Como Uma pessoa Que tem os privilégios De uma pessoa De pele clara A par De eu ter Uma ancestralidade Que também é preta Mas eu sei Que esse lugar Não é um lugar Que eu Eu sou Rainha Não sou Eu sei que não sou Mas eu tinha Essa necessidade Sabe Para mim É como se fosse Assim Um retorno Para as pessoas Que estavam Lá naquele quilombo Naquela História Da minha mãe Quando eu conheci Quando eu conheci O IPN Terceiro distrito De Duque de Caxias Terceiro distrito Gente Sim Para as pessoas Que estavam aqui E isso sempre Foi a missão Da minha vida É a missão Da minha vida Desde que Desde sempre Sabe Eu não Me conheço Nem me reconheço Em outro lugar A você Falando sobre isso Sabe De ser uma aliada Na luta antirracista De ser uma aliada Pela liberdade religiosa Pelo cumprimento Da lei De 1639 Que até hoje Infelizmente Não é cumprida E eu vejo Algumas das minhas Canções Que algumas Professoras Conheceram Como Saudades de Angola Que fala de Angola Que conta A história Da Rainha Inzinga Que foi levada Para a escola Sabe Que os alunos Conheceram a história Primeiro através Da música E a partir daí Eles tiveram Poder ajudar Não Quem foi Rainha Inzinga Tá bom Que reino Do Indongo É esse Que diz Que cantam Ela fala assim Ah que saudade Senhor Saudade Sinha De Angola E de Angola Quando eu fui Capturado Tinha Três Filhos Em mão Tandalamou Eu lutando Posso Alançar Na mão Era Festa Do Dom Quando a Tropa Apareceu Zíndia Fugiu Pelo Quanza Em Quindonga Se escondeu Ah que saudade Senhor Saudade Senhor De Angola É Angola Essa história Conta a história Da rainha Inzinga De Angola Ela foi Rainha De Angola E ela faleceu Aos oitenta e tantos anos Oitenta e quatro anos Sem nunca ter sido Capturada Ela era uma líder Incrível Ela foi negociar Em Portugal Com os portugueses Em relação Ao seu reino E naquela época Quando eu conto Eu conto Essa história Quando o reino Foi atacado Quando ela volta De Portugal O reino Foi atacado Ela foi Para a ilha De Quindonga Quando os portugueses Chegam Ela já fugiu Para esse lugar Não encontraram mais ela E a partir daí Ela foi Para Matamba Matamba É considerado Era considerado Um lugar Assim De redenção Para onde Todas as pessoas Todos os escravizados Desejavam ir Então por isso Que eu conto Canto e conto Essa história Para as pessoas Terem aquela curiosidade O que é isso? O que é isso? O que é o título de Matamba? O que é? São essas palavras Eu coloquei palavras Em quimbum É aquela língua Originária De Angola Antes era o reino De Budonga E a partir Dessas histórias Cantadas A minha vontade Imensa É que as crianças Os adolescentes Até as pessoas adultas Sintam assim Curiosidade Sintam vontade Não Eu quero saber O que é isso? Eu quero saber A música do Valongo O que você fala? Nina Benguela Caçãs de Moçambique Angola O que é isso? São os povos Sequestrados Sabe? Então todas as minhas Canções Ou na sua maioria Elas têm esse objetivo De contar uma história Trazer a reflexão A respeito daquela história E alertar as pessoas E alertar as pessoas Nunca mais Algo parecido Acontece Infelizmente ainda acontece O meio do racismo E muito O meio da intolerância Isso acontece Sim E essa Quando você escreve Essas proposições Elas são Elas são As minhas Você já Então Eu posso Você já Não deu Alguma Conceição Né Sobre Nunca Você sempre Deixou o teu trabalho Para você Então A partir dessa Desse ano De 2016 Nossa Foi muito incrível Foi um sucesso Nós fizemos apresentações Durante 2016 No Arquivo Nacional No IPM E eu Tive certeza ali Que isso Nossa Esse assunto É muito interessante As pessoas Estão querendo saber mais Nossa Muito bom isso Muito bom ouvir isso De você Muito bom Ver esse show Muito bom Você me trazer Essa reflexão E aí eu fui estudar Eu falei Pensei assim comigo Projeta bacana As letras são bacanas A melodia é bacana Mas eu preciso Me profissionalizar Enquanto cantora Me Me auto Colocar Como compositora Cantora Artista Me sentir medo Eu sou Empoderada Por isso que eu estou aqui Com a empoderada Ah é Estamos vacinadas Estamos vacinadas Testadas Segunda Aquecer E se vem a quarta A gente se vacina Então Estamos testadas E vacinadas Mesmo E aí Você Com esse seu projeto Você não poetiza Produtora de áudiovisual É isso? Em aprendizagem Em aprendizagem Mas tá O mercado Tá aí Eu passei agora No Oi Futuro E Bridge Towns Para uma capacitação De mulheres Aliás Mulheres Mulícipe Cidadão Do que Caxiência E aí Eu tô aprendendo Tudo sobre a indústria Da música Inclusive Essa parte também Toda a parte Da indústria Da música Que envolve A parte de Áudiovisual Vídeos E etc Marketing musical Contem comigo Tô montando Meu mini estúdio Lá em casa Em casa Então E aí Você Tá vivendo Já pode considerar Que você vive Economicamente Da sua arte Ainda não Mas é o meu Meu caminhar Né Depois dessa Apresentação Como eu falei Que você estava Com o meu professor Comecei a estudar Foi pela Escola Portagem De Música Comecei a estudar Estudo até hoje Desde 2018 Estou estudando Essa parte Artística Instrumentos O canto E lá conheci Profissionais Que se interessaram Pelo meu projeto Então A partir do ano passado Eu tenho Um produtor musical Chamado Sessinho Silva Que é um Perpicionista Incrível Que é professor De pondeiro Ele é Perpicionista Do Paulinho da Viola Há 40 anos E Nós estamos Produzindo O meu Primeiro trabalho Primeiro disco Autoral Totalmente Autoral Então Dessas 30 músicas Que eu escrevi Desde lá Minha infância Nós escolhemos 12 Estamos Terminando a gravação Uma importante Gravadora Está interessada Também Achou Top Está interessada No assunto Então Possivelmente Esse trabalho Vai sair Por essa gravadora Apesar De eu já ter Condições De tocar De forma individual Por conta dos Conhecimentos Que eu estou Adquirindo Tanto Nessa capacitação Quanto Mais diversas Capacitações Que a gente Vem fazendo Ao longo da vida Porque desde que Eu comecei a compor Eu comecei a estudar Também Já me registrei Na União Brasileira De Compositores Comecei a estudar A indústria Da música Desde meu atrás Porque Eu queria Não só Você está deixando De ser formal Informal Exatamente Para ser Uma profissional Formal E isso Que ela está falando É super importante É demais Porque Às vezes A gente fica Ficamos fazendo Ações Informalmente Não nos registramos E É De suma importância Essa questão De nos formalizarmos O que é formalizar? É você ter O teu registro É você fazer O seu curso Tem vários Lússos por aí Sim Sim Gratuito Tá Tem os sindicatos Com você Fazendo o teu curso Você comprovando O seu tempo De carreira Várias situações Você A gente chama De titulação Com a titulação Você comprova O seu tempo De atuação E aí Você paga o sindicato E aí Você tem seu registro Você sai da Ilegalidade Você sai da Informalidade Isso até Para você mesmo Dentro de um edital Dentro de uma proposta De qualquer trabalho O olhar Para você Já se torna Um olhar Diferenciado Exatamente Então por exemplo Na UDC Eu sou registrada Como Instrumentista Cantora Compositora E produtora Fonográfica Que é algo Muito importante Quando você grava Um disco Porque O produtor Fonográfico Aquela pessoa Que economicamente Banca aquele trabalho Que é o que eu estou fazendo Ela tem o direito De registrar O seu ISRC E a maior parte Do dinheiro Da execução Pública Vem do produtor Fonográfico Então muita gente Que vai gravar um disco Não sabe disso Ela pega as suas músicas E se dá Com uma outra pessoa Faz uma ISRC aí Mal sabendo ela Que aquela pessoa Vai receber por ela O que ela deveria receber Então é muito importante Estudar muito Sobre isso Então a partir Desse momento Especialmente Em pandemia Eu resolvi isso Não, eu tenho Como fazer esse trabalho No mundo Eu tenho que Ganhar alguma coisa Também em relação a isso Receber o meu retorno E o retorno Com as pessoas Que estão trabalhando Com ele E daí eu me juntei Com esses músicos Celcinha Com o produtor Rogério Silva Com o arranjador Estamos fazendo Um trabalho Lindo 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 Eu posso dizer Que é lindo São composições Minhas Mas E os arranjos O que eu não sabia Eu pensava Gente, eu só faço Eu achava Que eu fazia música Só para capoeira Por isso que eu estou Trazendo aquela história Da lá daquele começo Mas no final Das contas Os meus dias Levaram para outro lugar Tem doada Tem samba Tem samba de roda Tem jango Gente, eu tenho tudo isso E achava que era só Uma música de capoeira Não é Por isso que as pessoas falavam Não Não é para roda de capoeira Eles tinham razão Hoje eu sou muito grata A essas pessoas Que me falaram isso Porque elas me Empurraram para um outro lugar Eu quero ir para o mundo Eu quero estar Nos streamings Eu quero estar no YouTube 5 milhões de views De views Eu quero Especialmente Que é essa mensagem Sabe Pela luta antirracista Pela liberdade religiosa Pelo cumprimento Da lei 10.639 Ela alcance o mundo Ela chega no mundo E toca as pessoas Sabe De alguma forma Sirva Para que Todas essas coisas Possam ser cumpridas Essa reflexão Possa ser refletida Possa ser Alcançar as pessoas E chegar ao coração As pessoas É isso que eu quero Com a minha música É levar essa mensagem Sabe Essa mensagem Para o mundo Então a gente vai Fazer um encerramento Desse projeto Guilherme Sabistas Duque Caxias Com essa Arceria Que foi o apoio E o patrocínio Da Secretaria De Cultura E Economia Criativa Do Estado do Rio de Janeiro Do Edital Cultura Presente Que a gente A gente Encerra os trabalhos Por aqui Mas Cantando Que tem canto Seus maridos Espantam E aqui tem Empoderamento Não canta Foi no Valongo Que um grito Ecoou Adeus mãe A África chorou Beijo gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto